Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket E hoje vamos abordar um fenômeno muito estranho que está acontecendo em vários locais do mundo Algumas cidades estão afundando Mas antes de abordar esse tema, eu quero lembrar vocês do meu documentário O Anomalia 914, que está sendo produzido juntamente com a Lumix Art Filmes Nele, iremos abordar quais seriam os impactos na sociedade se fosse revelado que existe vida fora da Terra Vida microbiana ou vida avançada, inteligência avançada A distribuição desse documentário já está garantida nas maiores plataformas on-demand e também nos cinemas Mas para que isso aconteça, precisamos viabilizar a verba para produzir o documentário E você pode ajudar esse documentário a acontecer comprando os ingressos antecipadamente E para fazer isso, é só clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição Você comprando o ingresso, terá direito a várias contrapartidas bem legais Como assistir a Premiere no cinema, juntamente comigo Ou então, assistir uma palestra exclusiva Aqui embaixo na descrição tem informações sobre o documentário e todas as contrapartidas Para quem for comprar os ingressos antecipadamente Beleza pessoal? Então se vocês querem me ajudar aí com a divulgação científica além do YouTube É só clicar aqui embaixo na descrição e comprar seu ingresso antecipado De Miami a Jakarta, as comunidades costeiras ao redor do mundo estão lutando contra os efeitos do aumento do nível do mar Mas em alguns lugares, o problema é outro A terra está descendo A capital da Indonésia, por exemplo, está afundando até 17 centímetros por ano E isso é um problema Porque eles estão bem no nível do mar Eles têm essa pressão adicional de aumento das inundações e aumento do nível do mar Eles construíram paredões Mas a cidade está cedendo tão rapidamente que, nas marés altas, a água se escoa Em parte por causa de exemplos como Jakarta A subsidência muitas vezes é mal interpretada pelos céticos das mudanças climáticas Que argumentam que esse fenômeno por si só explica o aumento das inundações nas áreas costeiras A realidade é mais desafiadora Tanto a subida do nível do mar como a subsidência estão a acontecer de uma vez só Mas, embora a elevação do nível do mar seja uma questão global causada pelo aquecimento dos oceanos E o derretimento das calotas polares do mundo A subsidência da terra é um problema local, afetando algumas comunidades, mas não todas Nas áreas costeiras, com o azar de serem atingidas por ambos os fenômenos O risco de inundações pode ser grave Embora as comunidades do interior não sejam susceptíveis a sofrer muito com a elevação do nível do mar Muitas delas, incluindo a cidade do México e o Vale de San Joaquim, na Califórnia Estão enfrentando os desafios impostos pelo afundamento da terra Mas há boas notícias Enquanto a maioria dos cientistas concordam que o aumento do nível do mar pode ser freado pela redução das emissões de carbono O que exigirá um consenso global As comunidades podem assumir o controle de suas próprias subsidências de terra Segundo o geólogo e pesquisador de subsidência da Universidade de Utrecht, Gilles Erkins Se a água é alta por conta do aumento do nível do mar, então você tem que abordar a situação a nível global A subsidência de terra pode ser relativamente mais fácil de lidar, já que você só precisa olhar para uma área específica Algumas cidades, incluindo Xangai e Tóquio, já resolveram o problema Outras comunidades, como a região de Hampton Roads, no leste da Virgínia, agora estão criando suas próprias soluções criativas Se você se surpreender ao ouvir que a subsidência é um problema localizado, talvez você precise conhecer um tipo de movimento vertical de terra O ajuste isostático global, ou GIA, a sigla em inglês Ela é uma ressaca da última idade de gelo, que ocorreu há cerca de 12 mil anos O GIA é a recuperação das terras do hemisfério norte, depois que foi libertado do peso de bilhões de toneladas de gelo Enquanto as áreas, uma vez sob o gelo, agora derretido, estão subindo E aquelas nas bordas estão caindo em resposta Imaginem aí que vocês estão cutucando um balão com o dedo Infelizmente eu não tenho um balão aqui, então imaginem aí nas suas cabeças Ao cutucar o balão com o dedo, você vai criar um certo recuo, né, no balão Enquanto você afunda uma parte, vai ter uma protuberância ao redor dele Aí quando você salta o dedo aqui do meu balão invisível Que é muito semelhante ao derretimento do gelo aqui na nossa analogia O recuo é devolvido, enquanto a protuberância desce Na América do Norte, o local com travessão aí é o Alasca e o Canadá Enquanto o bojo fica sendo oceano Atlântico Estique esse experimento de milissegundos por milênios E aí você terá algo parecido com o que está acontecendo com a Terra Mas o GIA é um procedimento que leva milhares de anos, ele demora muito E ele não pode ser confundido com essa subsidência dramática Que está acontecendo em algumas comunidades Se uma área localizada está vendo sua Terra afundando significativamente Não é por causa do ajuste global isostático Diz Felipe Hessel, do NOAA No máximo, o ajuste isostático global será bem menor O aumento mais significativo da altura devido ao GIA Em lugares como o Alasca e o Canadá É de quase 10 milímetros por ano Mas as áreas que estão se movendo para baixo por causa do GIA Estão caindo no máximo 1 milímetro ou 2 milímetros anualmente Então várias comunidades ao redor do mundo entraram no consenso A causa por trás dessa subsidência significativa seriam os humanos Por conta da extração de água O geólogo Simone Fiaschi, que estuda a subsidência na Universidade de Pádua Tudo que você extrai do subsolo resulta em subsidência Você remove algo das camadas do terreno, então o chão começa a desmoronar Isso significa que outros tipos de extração, como a remoção de gás, metano ou óleo Também podem produzir o mesmo efeito Mas as águas subterrâneas, uma das fontes mais importantes de abastecimento de água potável no mundo Geralmente são as culpadas A Índia é o maior usuário de água subterrânea do mundo 85% da água potável vem do solo Na Europa, 75% da população recebe água potável das águas subterrâneas Em muitas partes do mundo, a água está sendo drenada do solo Mais rápido do que o tempo necessário para recarregar O que pode acabar causando a compactação do solo E depois a todos os outros usos Nos Estados Unidos, por exemplo, a irrigação para agricultura Representou a retirada de 225 milhões de metros cúbicos de água subterrânea por dia em 2010 Isso é água suficiente para encher o Lago Tarroui vazio O maior lago da Califórnia em volume em menos de dois anos A água subterrânea deve se reabastecer naturalmente da chuva e da neve que escorre pela rocha Em muitas partes do mundo, no entanto O solo está sendo esvaziado de água mais rápido do que o tempo necessário para recarregar Isso pode levar à depressão do lençol fleático e à diminuição do fornecimento de água Mas também fazer com que o solo se compacte de modo que as camadas do topo caiam Às vezes de forma bem significativa A cidade do México, por exemplo, depende de um aquífero local para cerca da metade de sua água potável Graças a uma combinação da vasta população da cidade de 21 milhões de pessoas e uso ineficiente da água 42% dela é perdido por conta de vazamentos O aquífero está sendo descoberto Esse ritmo estará vazio dentro de 50 anos Diz Arnaldo Matus Kramer, diretor de resiliência da cidade Enquanto isso, partes da cidade estão afundando cerca de 30 centímetros por ano Como resultado, a cidade fica presa em um ciclo vicioso Em que a subsidência danifica a infraestrutura da tubulação de água E torna mais difícil a manutenção O que leva a mais vazamentos e mais água sendo retirada E além de tornar a cidade mais vulnerável à escassez de água A subsidência também pode ter tornado alguns edifícios mais vulneráveis a terremotos na cidade do México Não dá para saber exatamente quantas partes do mundo é afetada pela subsidência Cientistas ainda estão tentando obter os dados de lugares ao redor do mundo Para muitos lugares, não sabemos exatamente o que está acontecendo O que também dificulta as opções para lidar com os desafios Ainda assim, a partir dos dados disponíveis Os cientistas concordam que viram algo promissor Parar o bombeamento de água subterrânea pode deter a subsidência E até mesmo ajudar a recuperação da terra Cidades provaram que isso é possível Após décadas de extração de água subterrânea em Tóquio A terra começou a afundar cada vez mais Atingindo seu auge em 1968 A 24 centímetros por ano Por volta da mesma época O bombeamento de água subterrânea na cidade Também atingiu uma alta de 1,5 milhões de metros cúbicos por dia O governo de Tóquio aprovou leis limitando o bombeamento No início dos anos 2000 A subsidência da cidade diminuiu para 1 centímetro por ano Grande parte da agricultura do Vale de São Joaquim, na Califórnia Mudou para culturas permanentes com uso intensivo de água Mas interromper o bombeamento exige mudar a principal fonte de água da cidade E para algumas áreas, isso pode não ser possível O Vale de São Joaquim, que se espalha por cerca de 25.900 quilômetros quadrados Do centro da Califórnia Depende das águas subterrâneas para sua principal indústria A agricultura Encerbado pela recente seca Partes da região começaram a afundar até 60 centímetros por ano A subsidência da terra pode ser um problema complicado Mas projetos como esse de Tóquio Nos mostram que isso não é uma coisa impossível de se resolver Não apenas para resolver os problemas da subsidência de terra Mas também para tentar resolver os efeitos causados pelo aumento do nível do mar Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje Espero que tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal Caso não sejam inscritos Ou de ativar o sininho Reza a lenda que ele não funciona Mas ele funciona se você ativar ele direitinho Beleza, pessoal? E também lembrando Se você quiser apoiar o meu projeto Anomariana 114 Tem links aqui embaixo na descrição Para você comprar o seu ingresso antecipado E os recadinhos de sempre Se você quiser apoiar o canal Agora temos um botão aqui de vir em um membro Está aqui embaixo na descrição Tem aí Nem aí embaixo da descrição Embaixo do vídeo Tem um botãozinho novo aí de ativar De virar membro Você pode apoiar dessa maneira Pode apoiar também comprando camisetas na minha loja Na Chico Rei Como essa aqui Do filme Logan Bem legal E também pode comprar o meu livro Do Atom a Buraco Negro Beleza, pessoal? Nossa, eu fiz água quinhada Eu sigo o Santos Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço E hasta Um grande abraço Um grande abraço